Olá, nós estamos de volta com o podcast da Federação Israelita do Estado de São Paulo, o Fizesp Talk. Mudou até o nome, por isso que eu tive que olhar para lá. E nós voltamos agora já nos estúdios da Federação Israelita de São Paulo, aqui no bairro de Pinheiros, hoje recebendo o grande jornalista, analista político, quem sabe um dia prefeito de New Jersey, Caio Blinder, porque eu acho que nós estamos com temas bastante quentes de política internacional e muito fortemente as eleições americanas, a eleição dessa semana na Venezuela. Então, prazer te receber aqui, Caio. Prazer, Ricardo, prazer todo mundo que está com a gente. Bem, estou em casa, estou em São Paulo. Falar em rádio é uma emoção grande, especialmente na minha cidade. Uma das minhas inspirações para ser jornalista foi o lendário Real Júnior, que falava da Mesão de la Rádio, as margens do Sena. Eu estou aqui, da Federação, quase às margens do Rio Pinheiros, né? Não tem o mesmo charme, mas... Não é o mesmo encanto. Mas é o mesmo grau de pureza, a água do Sena, hoje com a água de Pinheiros, né? Caio, nós estamos num momento pós-7 de outubro, um momento que mudou a vida do... Acho que de todos nós. Você esteve recentemente em Israel e depois eu queria ouvir um pouco a sua abordagem também sobre a viagem, o que você viu lá. Você que tem uma visão centrista na política, você é uma pessoa liberal de um modo geral, mas pós-7 de outubro você adotou uma linha que sempre foi a tua linha de defesa do Estado de Israel. Não, não, sempre foi. Eu não mudei. Eu sou uma pessoa centrada, não centrista. Sem dúvida, sem dúvida. Mas você foi bastante crítico daqueles que tomaram um posicionamento diferente. Primeiro, o que você esperava ver em Israel pós-7 de outubro? Você não ia algum tempo? E como foi essa tua viagem aqui? Que recordações isso vão te trazer para a tua vida pessoal e para a tua vida de jornalista? O impacto maior foi o chamado impacto impressionista. Estar nos locais do horror, sabe? Kiburs Mirós, pertinho da fronteira com Gaza. Estar no local do Festival de Música Nova. Estar com as famílias dos reféns. E também já na minha premonição, eu estou muito fatalista, eu acho que, não sei se amanhã ou depois de amanhã, daqui a três meses, vai ter uma guerra no Líbano com o Hezbollah. E a gente teve um local mais próximo que era possível da fronteira com o Líbano. E eu senti, conversando com os moradores, com analistas da região, que é como que é inevitável, é fatal, que vai ter um choque, se o status quo na fronteira com o Líbano é inevitável. A lei com o Hezbollah. E a população, e estar com a população, senti a população, e aquela coisa maluca que me marcou muito, aquela confluência de duas sensações, de anormalidade total, depois da maior tragédia, em termos de vidas, para o povo judeu desde o Holocausto, e já senti uma certa normalidade. Você está em Tel Aviv ou em Jerusalém, você vai nos bares, nos restaurantes. Um dia eu ouvi um barulhão na rua, estava no hotel em Jerusalém, achei que era uma comoção, era a maratona de Jerusalém. O barulho era os DJs, o pessoal lá animando, os corredores, sabe? Então você sentia essa coisa, o país que ao mesmo tempo vive a dor, aquela coisa, nós estamos ainda em 7 de outubro, 8 de outubro, e ao mesmo tempo vivendo a sua vida. E isso é Israel, sempre foi assim. Tem uma palavra que surgiu muito pós 7 de outubro, que é resiliência. Eu também tive a oportunidade de estar lá, e o que você falou, até arrepia, ao mesmo tempo que ninguém vai esquecer o que aconteceu, e há o temor do que pode vir a acontecer, a vida segue. E essa é uma resposta, essa é uma resposta ao terror, porque o papel do terror, além de criar o caos que ele cria, a mortandade que ele cria, é aterrorizar. Então você não pode se submeter ao terror, você não pode se deixar aterrorizar. Você tem que estar alerta, você tem que se preparar, você tem que lutar contra o terror. E uma das maneiras de lutar é você viver, viver a sua vida. Lógico. Uma coisa que eu escutei lá, Caio, e nisso a gente entra um pouco na questão americana, que a participação do Biden naquele momento foi decisiva em favor de Israel. Ele mandou um porta-aviões gigantesco para a fronteira, para as águas do Mediterrâneo, e num momento que Israel talvez estivesse um pouco mais frágil. E a gente ouviu o father, o dad, Joe Biden, que a gente escuta isso em Israel. É o Ancon, é o tio. É o Ancon. É uma coisa um pouco mais pejorativa. É, pode ser, pode ser. Como você vê a participação do atual governo americano nessa crise do Oriente Médio pós 7 de outubro? Bem, tem fases, teve aquela reação inicial. E não vamos ser cínico, vamos ser muito direto. Teve o abraço. Um abraço é o amparo e o abraço também para controlar. Sabe? Então ele teve um papel duplo ali desde o começo. Quando ele mandou o porta-aviões, era um recado para todo mundo, também para Israel. Sabe? A posição geopolítica americana e posição eleitoral de quem está no poder hoje nos Estados Unidos é evitar uma guerra em larga escala, uma guerra regional, ramificações imprevisíveis. Então essa foi a postura americana, defender Israel e ao mesmo tempo conter Israel. E dentro de Israel a gente sabe que, mesmo sobre essa questão que vazia com o Líbano, tem momentos que alguns setores são mais afoitos, outros setores são mais cautelosos. Ironicamente, toda a história de Israel a gente sabe. Desde que ele teve no poder, o Netanyahu, apesar da fama que ele tem, ele é um sujeito cauteloso. Ele sempre quis manter um certo status quo, mas acabou o status quo. Sim. Então ele ficou perdido nessa história. Então eu senti, sabe, tudo bem. O resto a gente pode continuar a conversar depois sobre as mudanças agora, porque o Biden não é mais o candidato, ele é o pato banco. Essa é uma defesa fundamental. E como o pato banco, uma das raras áreas que ele pode ter influência em público externo. E, obviamente, com orgulho dele, ele foi mais ou menos alijado da corrida eleitoral, por pressões, e ele mesmo percebeu que ia perder. Ele que tem um legado no Oriente Médio, que é avançar os acordos de normalização das relações de Israel com o mundo árabe, contra o Irã, e, ao mesmo tempo, garantir a defesa de Israel. Se ele conseguir um acordo, ainda até o final, até a eleição, de libertação dos reféns a curto prazo, algum tipo de projeto de reconstrução de Gaza, e no horizonte dele está sempre uma coisa que é um tabu em Israel, que é uma coisa complicada, que é a solução dos dois estados, que é uma pressão muito mais externa do que interna, e que isso é atrelado, acoplado, não é atrelado, acoplado à normalização de relações de Israel com a Arábia Saudita, isso vai ser o legado dele histórico. E esse é um papel que ele consegue influência, porque política externa é uma área da Casa Branca. Sabe que o atual governo de Israel talvez seja o governo mais à direita da história de Israel, né? Talvez não, é. Com certeza, é. E o Netanyahu nunca deixou, nunca escondeu a preferência dele pelo Trump, e isso aconteceu sempre, mas foi um dos primeiros a parabenizar o Joe Biden pela vitória, o que deixou o Trump enfurecido, né? E o Trump meio que, não vou dizer rompeu relações, mas afastou-se do Netanyahu. Esse papel do Netanyahu neste momento era muito difícil, né? Porque eu escutei uma vez o Derrudo Olmert, que o melhor presidente dos Estados Unidos para Israel que está sentado na cadeira naquele momento. É com ele que você tem que tratar, não importa se ele é republicano ou democrata. E geralmente os dois lados são pró-Israel. Como é esse papel do Netanyahu neste momento em que ele tem um governo democrata, mas ele tem uma preferência pessoal por um republicano? Na verdade, ele demorou dois ou três dias para dar os parabéns, que é um absurdo. Não é como você sentar em uma eleição americana, não eleição na Venezuela. Você acaba a eleição, já foi uma coisa inusitada. Nos Estados Unidos, primeira vez que o derrotado não reconheceu a derrota e não parabenizou o vencedor, que é uma coisa atípica. Mas no mundo inteiro, mundo democrático, civilizado, reconheceram a vitória e deram os parabéns para o novo presidente. Ele esperou dois ou três dias, que já é uma coisa errada. Mas ele achou que era suficiente para apaziguar o Trump. Não adiantou nada. O Trump espera a lealdade cega, incondicional. Então, é um pecado nos mandamentos do Trump você reconhecer que o presidente vitorioso era o Biden. Sobre o papel dele, não é um papel novo. Aí é uma situação complicada, porque ele já rompeu esse tabu, você se referiu em relação ao Homer. Qualquer presidente é nosso, no sentido bipartidário. A gente não se mete na política interna americana. Basta ver as declarações do Naftali Bennett, que é um cara de direita, conservador. Ele só elogiou o Biden quando o Biden anunciou que ele ia ser mais candidato. Que é coisa óbvia, que qualquer político israelense age dessa maneira, de esquerda ou de direita. O Netanyahu já quebrou o tabu por uma razão muito complexa, que foi na época do Obama. Que foi, de fato, o primeiro presidente americano com distanciamento emocional e, de certa maneira, geopolítico de Israel. Que tem a posturas diferentes do Biden. Que é aquela coisa, eu estou aqui no podcast, estou vendo a foto da Golda Meir, que é a famosa frase de conhecer a Golda Meir. Isso você mostra, não a idade do Biden, mas a longevidade política, a experiência política dele. Como senador, ele já lidou com a Golda Meir. E fora isso, é uma geração que foi forjada, ainda com a memória do Holocausto muito intensa, da Guerra Fria, Israel, o projeto, a construção de Israel, aquela coisa maravilhosa, nobre, lendária. Ele é dessa geração. O Obama, a Câmara, são de outra geração, com distanciamento, não tem esse, a tátima, como se diz em inglês, esse envolvimento com Israel. E o Obama, fora isso, tem uma política externa que colidia com a do Netanyahu, especialmente em relação ao Irã, de buscar uma balança de terror que se diz entre o Irã e o Obama Saudita. Então ele já rompeu o tabu ali. E só agravou, obviamente, de forma oportunista nos últimos meses, ele fez uma aposta perigosíssima, o Netanyahu, que é o seguinte, o Trump vai ganhar. E agora o jogo voltou a ser jogado, mudou. Ele fez uma aposta errada. Ele é um cara calculista, um cara esperto para a burra. Ele errou. Ele se precipitou tomando essa postura aberta. Então, para dar um exemplo, semana passada ele estava lá em Washington, ele fez o discurso no Congresso, uma coisa histórica. Ele discursou mais do que o Churchill no Congresso americano. São quatro vezes. É, ele fez o discurso, aí quem contou tem os números. Ele elogiou mais o Trump do que o Biden. Sabe? Ele fez... E tudo bem, o resto, que é um erro, tudo bem se encontrar com a Kamala Harris, porque ela é vice-presidente. Mas você não pode se encontrar com um candidato à presidência na campanha eleitoral. E ele foi lá para Mar-a-Lago e fez uma coisa politicamente aberta. Ele estava com um boné de beisebol, total victory, que era uma mensagem dupla. Ele quer uma vitória total contra o Hamas e também, do lado do Trump, ele quer a vitória do Trump. Então, ele rompeu essa, numa situação complicada, que nós temos uma conversa aberta aqui. Temos, acho que, oito horas para conversar, né, hoje? Que é o ponto que... Com a postura do eleitor judeu nos Estados Unidos. Isso vai ficar para depois, a gente conversa. Muito complicado. Caio, quem é Kamala Harris? Ela é... Como ela disse, ela é uma promotora, enquanto o Trump é um criminoso condenado. sabe? Esse é o bordão dela, muito bom. Ela tem umas montagens de vídeo do seriado Law & Order, que mostra como promotora. Ela é uma pessoa histórica. Ninguém gosta de falar muito da questão identitária, mas, em termos de identidade, é histórico, porque ela tem um pai jamaicano e uma mãe indiana. Isso existe nos Estados Unidos, sabe? Os republicanos não gostam. Mas todo mundo tem identidade. Quando um político negro é republicano, eles fazem questão de lembrar. Olha, ele é negro. A Nikki Haley, que estava no páreo político, era filha de indianos também, como então em sustento. Obama foi negro? Exato. Não, não, todos os republicanos, eles investem contra essa questão. Está vendo? Isso é praticamente correto, identitário, quer a pessoa... Mas todo mundo é identitário nos Estados Unidos, né? Ela é uma pessoa de uma boa formação legal, é a formação dela como... Advogada. Advogada. Ela teve uma carreira, ela é californiana, que é uma coisa inusitada, né? Nos Estados Unidos. Uma chapa democrata, você tem alguém da Califórnia porque já é um Estado democrata, né? Não é o Swimming... Não, o Swing Votes, né? Swing Votes, é. Ela é uma pessoa mais liberal, no sentido americano, mais à esquerda do que o Biden em várias questões, em tudo. E se deu mal quando tentou a presidência há quatro anos. Mas é muito boa de debate, sabe? E casada com judeu, sabe? Não é que é casada com judeu. A gente pode brincar que o Breno Altman não é judeu. Ele é judeu, claro que o marido dela é judeu, judeu, de formação judaica, judeu de Nova York, criado em New Jersey, depois na Califórnia, e disse que se ela for eleita vai ter mesmo usar. Na casa dele, que é a Casa Branca. Aí começa aquela... Ah, mas o... A enteada da Kamala Harris, a filha do... Doug Hanfoff, ela é pró não sei o quê. E daí? Você vai agora... E daí? Se a filha do cara, da enteada, tem posição A ou B, sabe? Então, você vai... Eles tentam comparar com o Jerry Kushner, que hoje entrou no Trump, que é judeu, casou com a filha do Trump e que fez os acordos de Abrão, né? E fez muito mais coisas, sabe? A conversa não acaba, que o conflito de interesse, ele ganhou, segundo, alguns dois bilhões de dólares fazendo negócios, sabe? Porque ele é um negociante, é um empresário, é investidor, e com isso ele conseguiu acesso a tudo, sabe? Obviamente que o Jerry Kushner, ele é pró-Israel e pró-Netanyahu. O Netanyahu dormia na casa dele, quando ele ainda não era importante, era amigo do pai dele, quando ele devia sozinha dormir na casa do pai do Jerry Kushner. E a Câmara Harris, voltando ao que eu falei do negócio do Obama, não há a menor dúvida que é uma mudança de geração no comando do Partido Democrata. Não há a menor dúvida que é. Isso é um fato político, um fato etário. Caiu no colo dela, né? Essa postulação à presidente, porque o natural seria o Joe Biden ir à reeleição, mas enfim... Não, natural, na verdade, na minha opinião, ele não ter concorrido à reeleição. Não, não, foi um absurdo. Mas digamos que um presidente, não importa quem seja, que está no poder e teria direito a mais um mandato, é natural. Não, não é negativo. O Jimmy Carter não foi, né? Não, perdeu. O Jimmy Carter perdeu, é diferente. O Trump também perdeu? Não, 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 é diferente. Teve dois casos, um pouquinho rápido, da aula de história. Harry Truman decidiu não concorrer contra o Eisenhower em 52, na Guerra da Coreia. Ele era o presidente, ele já tinha ganho uma eleição em 48, não concorreu. E o Johnson, que é um caso mais interessante... Lyndon Johnson. Lyndon Johnson, em março de 68, durante as... Começaram as primárias democratas, ele decidiu não concorrer, por causa dos protestos, por causa do desgaste da Guerra do Vietnã. Então, não é novidade. Mas isso aconteceu não nessa fase do candidato sacramentado pelo partido. Ele já tinha os delegados e tudo, pouco antes da convenção. Isso, sim, é histórico. A diferença com o caso do Lyndon Johnson é que isso deflagrou uma guerra civil no partido. E, literalmente, só agravou com o assassinato do Bob Kennedy, que era candidato, em junho, três meses depois. Foi um momento muito tenso. Por isso todo mundo faz comparações entre esse ano e 68. O caso do Biden, que foi realmente... Não uma proeza, eu acho que era esperado. Se haveria uma convenção aberta, se haveria uma disputa pelo trono, não. O partido rapidamente cerrou fileiras em torno da Câmara. O partido está fechado. E, assim, em 32 horas, o partido cristalizou o nome dela. Até surgiu aí a notícia de que o casal Obama não a apoiaria. Isso foi intriga... Claro que era bobagem. O casal Obama fez a mesma coisa que fez em 2020 com o Biden. Quando eles esperaram... A definição do partido. Do partido, aí eles foram. É o casal real. É o casal real, entre astros. Falávamos até do nome da Michelle como candidata. Isso era tudo... Balão de ensaio. Agora, Kamala Harris, eleita presidente dos Estados Unidos. Israel tem que temer, na tua opinião? O Israel de hoje tem que temer? O Israel do Netanyahu? Olha, eu estava ouvindo agora alguns podcasts. Infelizmente, o meu hebraico não permite que eu ouça em hebraico. Mas eu ouço todos os podcasts em inglês que tem em Israel. Se você perguntar para os militares em Israel, o que eles preferem? Não é que eles são contra o Trump. Eles temem a instabilidade... Imprevisibilidade. Imprevisibilidade. É isso. É essa a resposta. Eu escutei isso de Shlomo Ben-Ami, que foi ministro de Relações Exteriores. Exatamente. Esse é um consenso. Ou seja, o mundo teme a imprevisibilidade do Trump. O Trump é um cara... Ele já traiu a Ucrânia. Há umas duas semanas, os mercados despencaram. Por quê? Ele deu uma declaração. Ele falou que era um negócio de Taiwan, não sei. Não sei se eu vou ajudar Taiwan se tiver um conflito com a China. Então, os aliados americanos... Ele é um cara que se chama transacional. Se você pagar... E não digo só pagar, não é dinheiro. Ele fala assim... Não, se os europeus não aumentarem o seu orçamento militar na OTAN, dane-se a OTAN. Se Taiwan não fizer concessões na questão de microcondutores, os chips do computador, porque eles são os grandes produtores, e facilitar a vida dos fabricantes americanos, eu também não... Tudo é uma troca para o Trump. Ele não é um cara leal às alianças tradicionais americanas, que seria a OTAN, Israel, Taiwan, que é uma relação ambígua. Até a Arábia Saudita. Não tem, não tem. O Trump... Então, ele é imprevisível. Você não sabe se ele vai mandar uma cartinha de amor para o Kim Jong-un ou mandar uma bomba, um míssil nuclear, sabe? Então, essa é a resposta. Sabe que uma vez eu estava... Eu não te dei a resposta completa, porque eu joguei o problema para o outro. Mas a Câmara, eu não vejo grandes diferenças dela em relação ao Biden sobre nada em política externa. O que vai mudar, isso vai gerar um certo desconforto e histerismo dos não-democratas, o tom vai mudar. Porque ela deixou isso claro, inclusive, depois da reunião que ela teve com o próprio Netanyahu na semana passada. Ela não teve com ele no Congresso, mas depois se encontrou com o Netanyahu e falou o seguinte. Da minha parte, a palavra em inglês, eu vou traduzir para o português, a minha defesa e apoio inabalável a Israel. Mas eu não vou ficar calada ao sofrimento humanitário palestino em Gaza. Então, esse tom vai mudar, que politicamente, número um, é inteligente. E, obviamente, o seguinte, ela está em campanha eleitoral. Você querer o quê? Que ela fale, vamos... O Israel está certo, o Israel tem que reocupar Gaza, Israel tem que jogar... Sabe, óbvio, isso aqui é suicídio político. Ela está numa campanha de... Sabe, você vai um pouco para a esquerda ou para a direita, sabe, você tem conveniências eleitorais, e depois você ajusta as suas políticas, necessidades do Estado, não da campanha. Uma vez eu escutei em Washington de um membro do State Department, do Departamento de Estado americano, quando o Trump era presidente, que eles diziam que um determinado horário na manhã era o horário que eles mais temiam, porque era a hora que o Trump se recolhia ao toalete com o seu celular e tweetava. Então, se eu tweeto, você tweeta, não vai mudar nada. Mas se o presidente dos Estados Unidos tweeta, pode criar uma guerra mundial. Então, essa é a questão da imprevisibilidade do ex-presidente Donald Trump. E tem aquela outra clássica dele, que é a seguinte, sabe qual é a pessoa mais influente no dia a dia do Trump? A última pessoa com ele. Agora, nós temos aí um novo momento eleitoral. Você tinha já um favoritismo do Trump em relação ao Biden. Isso deu uma zerada, porque o discurso é outro, enfim. Os estados que definem, são praticamente cinco estados, que chamam de estados pêndulo, swing states. Arizona, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania e Georgia, talvez seriam esses cinco. Que avaliação você faz? Você acha que hoje continua o favoritismo do Trump, ou ainda é muito cedo para dizer o que pode acontecer? Hoje ainda o Trump. Hoje eu dou a vitória para o Trump. Eu não vou entrar aqui em conversa de marqueteiro, demografia americana e tal. Estava perdido com o Biden, seguramente. Então, vamos focar só no que se chama de muro azul, blue wall, que são três estados. Se você fizer a matemática do colégio eleitoral, a Câmara pode perder Arizona, Georgia e tem outra, que é Nevada. Mas ela não pode perder Pennsylvania, Michigan e Wisconsin. Esse é o blue wall, são três estados. Qual o problema dos democratas desses estados? É a maior incidência de população branca, mais velha, e o que se chama de working class, que é classe trabalhadora, que essa é a grande mudança de realimento político nos Estados Unidos, que o Trump consolidou, que o setor que era da coalizão democrata desde a época dos anos 30, com o Roosevelt, saiu do par... Então, os operários hoje estão divididos. Esse pessoal, eles ficaram furiosos com a globalização, etc. O Partido Democrata ficou muito identitário, foi muito para a esquerda, ficou muito elitista. Então, esse pessoal foi só votar nos republicanos. É um processo que já vem de décadas, mas com o Trump, eles encontraram realmente um grande líder populista. Então, eu acho que as chances do Trump são muito boas nesses estados ainda, independente do candidato, ainda mais que você tem uma candidata... Aí, voltando, uma candidata identitária. Mas a chance é muito maior agora, obviamente, dos democratas. O que aconteceu com a Câmara? As duas bases estão muito mobilizadas. Então, vai ser, número um, uma briga de base. Quem vai levar mais eleitor? E, no fundo, quem vai decidir a eleição, como aconteceu nas últimas, algumas centenas de milhares de eleitores e alguns estados. Então, tudo pode... Se tem neve um dia, se tem um dia, um jogo de futebol americano, está tudo na margem. No detalhe, não? Está tudo na margem. A ideia que alguém pode, hoje em dia, ganhar uma eleição com mais de 5% de vantagem, é bizarra. Tem que ser um milagre. Tem que acontecer uma coisa muito grave. Então, hoje ainda vejo o Trump como favorito. Ele escolheu o J.D. Vance como seu vice, que é um jovem de 39 anos. Ele escolheu ainda antes da desistência do Biden para talvez mostrar a juventude, é um senador do raio, para... Enfim. Isso é... Ele é uma pessoa que pode agregar votos ao Donald Trump? Ele cometeu o mesmo erro do Netanyahu. Ele cantou vitória disso o tempo. Exato. Ele estava com tanta autoconfiança que não precisou pensar uma pessoa... Não é melhor eu pegar um Estado, um swing state, ou pegar alguém mais moderado, sabe? Uma jogada maluca, que não ia acontecer a Nick Haley, que ia agregar, como se fala, agregar o voto do setor republicano mais moderado, que talvez não fosse votar. Não vou votar nos democratas, mas não dá para votar no Trump. Mas não, ele foi com autoconfiança. Eu falei numa data com nada, uma coisa engraçada. O Trump não tem lealdade com nada. Ele dá um chute no cara agora. Se ele sentir que o cara virou peso morto e atrapalha, ele vai chutar o cara. Ele se deu mal, porque ele fez declarações misóginas nos últimos dias contra a mulher solteira, mulher que não tem filho, é um absurdo, mulher tem que ter filho, sabe? Um monte de bobagem na questão do aborto, que é o grande carro-chefe dos democratas de aborto. Enquanto o ponto fraco da Câmara é imigração, o ponto forte dela é aborto. Ela pode perder voto na Califórnia por essa questão da imigração? É irrelevante. Porque ela já ganhou na Califórnia. Claro, é irrelevante. O pior cenário que você pode ter nos Estados Unidos hoje, que é uma possibilidade, que eu temo muito, vai ter uma vitória democrata, sem dúvida. Isso eu aposto, minha caneca de água mina alba com gás aqui, eles vão ter vitória no voto popular. O risco é não ter a vitória no colégio eleitoral. Repetir o que aconteceu em 2016. O Hillary. Que é horrível para o país. Os republicanos não conseguem emplacar a vitória no voto. O Bush contra o Gore perdeu no voto popular no colégio eleitoral. E mais grave que o Trump. Já é um sujeito controvertido para burro, autoritário, e vai ser eleito não pelo voto popular. Claro, tudo que acontecer, se ele perder, vai ser aquele horror de sempre. fraude, os mortos votaram, os ilegais votaram, vai ser aquela esbórnia, tipo Maduro, ao contrário. Mas, não, isso não faz diferença. A Califórnia, esses estados não têm. Você no Texas, na Flórida, essas coisas já são estados... Predeterminados. Nova York. Voltou aquilo, são cinco, seis estados. E quem ela colocaria como vice? Essa é a grande decisão. Para acalmar o judeu, se fosse o governo da Península, que é judeu, judeu, é mais judeu do que o marido dela. Ele é um judeu que faz xabá. Como o Lieberman era, o Joe Lieberman. Exatamente. Não é um judeu ortodoxo, mas é um judeu conservador no sentido de congregação. Ele fez Hebrew School, que é a escola judaica. Conheceu a mulher dele na escola judaica. Ele é judeu, judeu. E, mais do que isso, essa é a parte, tudo bem, com uma posição muito crítica em relação às manifestações no campus. Ele foi contra essas explosões, inclusive de antissemitismo, muito crítico dessa juventude. Ou seja, ele é um sujeito impopular nessa base mais aguerrida pró-Palestina do Partido Democrata. Seria uma jogada ousada dela, mas perigosa. Sabe? O que eu ganho e o que eu perco com isso? Aí tem, que é o nome que parece até mais interessante, mais seguro e muito forte, que é o senador do Arizona, Mark Kelly, ex-astronauta. Cara veterano de guerra, posições moderadas e num estado que migração é muito importante. Eles são os dois, tem mais uns dois ou três nomes, mas hoje em dia eu diria que esses são os dois nomes mais fortes. Por que Pensilvânia? Pensilvânia é o pêndulo do pêndulo, é o estado assim que ali está, se você pega as pesquisas... É sempre muito igual. A última que eu vi está 49 a 49, sabe? Está um negócio assim, não tem margem, está ali milímetros. Então, ele é um governador popular, novato, sabe? Material presidenciável, mais adiante, e resolveu, não descartotei os caras que já caíram fora da reta, dois ou três governadores não querem ser candidatos. Já desistiram, ele está lá, ele está firme, e eu acho que vai ser uma questão de dias a decisão. Caio, você acha que o tiro que o Donald Trump levou, que é pavoroso numa eleição americana, na democracia, se assemelha um pouco ao que aconteceu com o Bolsonaro aqui? Pode ser um fator decisivo? Não, eu não vejo, porque o país está tão polarizado. Olha, o que nós tivemos em duas semanas já é um fato velho. em termos eleitorais, eu estou discutindo. Simplesmente, ele reforçou o laço dele, inclusive, de idolatria e com semi-divindade, ou quem sabe divindade, com a base. Mas não agregou voto novo? Não, não, não. Ao contrário, eu acho que é até um pouco perigoso. Ele criou essa, ele entrou nesse jogo meio de, sou divindade? Não, eu acho que não agregou. E ninguém falou bobagem, sabe, a reação protocolar foi óbvia, claro que você tem que, sei lá, ser a favor de violência numa campanha eleitoral. E aí ele fala assim, aquela coisa, ele não mudou nada, ele é a mesma pessoa, sabe, ele não é um cara introspectivo. Tem uma história rapidinha que eu vou aproveitar e contar. Nós temos várias histórias atentadas contra candidatos e presidentes. O Jorge Wallace, em 1972, que era o mais racista e perigoso candidato, ele rachou com o Partido Democrata, a questão da segregação, quando o Partido era ainda, o Sul era racista, dos democratas. E ele tomou cinco tiros no estômago. E deu para ele, foi uma epifania, foi a redenção dele. Ele, como se diz, ele renegou tudo o que ele fez como racista, como líder, era governador do Alabama e foi perdoado pelos líderes negros americanos. Ele mudou, ele se tornou uma outra pessoa. Ele ficou paralisado. Nós estamos hoje, começo dessa semana, hoje é terça-feira, provavelmente vai entrar no ar hoje mesmo, mas no domingo nós tivemos uma eleição na Venezuela. onde pela primeira vez, talvez, a oposição acreditasse que poderia ganhar e aparentemente ganhou, mas não levou. Ela ganhou. Não, ela ganhou, mas... É como você é o apresentador, você tem que usar palavras cautelosas. Como eu sou entrevistado, eu posso... Eu estou sendo analítico, não estou sendo... Ela ganhou, ganhou. It's a fact. Mas eu acordei na segunda-feira com o anúncio oficial de que Nicolás Maduro foi reeleito e começou de novo manifestações aqui e ali, mas desta vez, acho que um pouco mais organizada em termos de mundo, porque ele já afastou sete embaixadores, o Brasil, que é um aliado de primeira hora, ainda não se posicionou oficialmente, o PT sim, aceitou a vitória do Maduro, mas o governo brasileiro está esperando a volta do Amorim. como você vê? O que pode acontecer na Venezuela? Uma guerra civil? Ou vamos de novo de Maduro mais seis anos e uma... Eu acho que está um pouco fluido ainda, mas eu acho que vai ser muito difícil essa onda de igninação popular ser sustentável, sabe? Como mero protesto. Já tivemos isso em várias partes do mundo. A coisa mais próxima que eu vejo foi em 2020, na Bielorrússia, com o Lukashenko. Sim. Também, tomou uma lavada na eleição, ele fraudou os resultados. O povo foi para a rua, aí veio porrada. Claro que tem uma diferença fundamental. Belarus, o Belarus faz fronteira com o Putingrado. O Putingrado. Putingrado. Então, ele tem lá o apoio direto do Putin. Aqui, o Maduro, quanto muito, tem o apoio do Lula. E olhe lá, e do Petro. E olhe lá. Tudo bem, tem o apoio do Putin, do Xi, do Xi. Nem o Petro se manifestou ainda. Não, não. Claro, estou dizendo. Se fosse... Tem a China, a Coreia do Norte, Cuba e a Rússia. Estou discutindo a vizinhança. Ah, vizinhança. Vizinhos físicos. Vizinhos, sabe? E olhe lá. E não teve. Desculpa, eu me expressei mal. Nem isso ele conseguiu. Nem o Chile, que não é vizinho de... Não, mas o Chile sempre foi um país que surpreende. Eu sei que a gente fica irritado com a posição dele sobre a questão palestina, mas tudo bem, o Chile é uma população palestina gigantesca. Mas ele, no caso da Ucrânia, ele é contra o Putin também. Ele é contra a Ucrânia. Ele tem uma certa coerência, é um líder da esquerda muito melhor do que o Lula em tudo. Menos no Chile. Não deu certo, ele como no Chile. Mas para o mundo, a visão de mundo dele é melhor do que a do Lula, evidentemente. Eu fui um pouco ingênuo. Eu achava que não é que ele ia fugir do país, o Maduro, que ele não ia tão longe nessa farsa, que é tão escancarado, que ele não ganhou, que ele não ia levar adiante a farsa. Número um, se proclamar, se autoproclamar vencedor, porque o presidente do Tribunal Eleitoral é amigo amoroso, chama amoroso, amigo dele, amigo pessoal dele, e o vice é um militar. Sabe, então, ele está com o exército, mas achei que eles iam aceitar, sabe, como em algumas situações históricas, o Pinochet aceitou ir embora, o Fernando Marcos aceitou ir embora. Construiu isso, né? Sabe, em alguns casos, o regime, a minoria branca da África do Sul aceitou dar o poder, sabe, fez uma negociação com o Mandela. Você tem casos que o poder, por mais horroroso que seja, aceita. O mundo de Berlim foi isso, mas tudo bem, você tinha o Gorbachev, você tinha gente que percebeu. E ele tem um exército ainda com ele, né? Essa que é a diferença. Eles têm todos os contratos de tráfico de drogas, esse é o problema achado. Não posso falar parabéns para o representador, mas parabéns, você matou a charada. Mas eu achei que ele ia evitar o banho de sangue. Agora, há o risco, que ele mesmo falou, se não aceitarem a minha vitória, entre aspas, isso que ele falou antes da eleição, vai ter o banho de sangue. Então, esse é o caso. O que o mundo vai fazer? Mais sanções? E todo mundo nessa situação, nessa saia justa. O Lula está sendo um malandro. Ele não vai dar um apoio cego, assim, patético, aberto, mas também não vai bater de frente com o Maduro. Está tendo algumas negociações, eu não tenho acesso a esse tempo de informação. Vai ter uma conversa agora do Lula com o Biden, que deve ser, obviamente... É sobre Venezuela. É Venezuela, claro. E com a União Europeia também. Também, mas a União Europeia, quem apita aí nessa história, é o Lula. É o Lula e os americanos. O Lula é o país. Tudo bem, o Petro está ali, sabe? Também é importante, são os dois países de esquerda, vizinhos da Venezuela. Eu temo, sabe? Agora, se o povo ficar na rua, de forma, infelizmente, pagando com sangue, aí tem uma possibilidade de você virar o jogo. Aí entra um esquema de guerra civil, você tem que esperar que haja deserção na tropa, não na tropa, tropa mesmo, de soldado. E tem de tudo. Alguns setores da base chavista também já romperam com o regime. Eu acabei de ler uma notícia que parece que um dos líderes da oposição foi sequestrado já. Não, agora vai ter, pode ser preso. A Maria Corina Machado pode ser presa. Vão ter que pular na Embaixada da Argentina, não sei como consegue pular na Embaixada da Argentina agora, deve estar cercada de povo e pela tropa. Então está muito perigoso, sabe? Eu acho que a situação está dramática. E no caso americano, e do Brasil em menor escada, os americanos não querem uma guerra civil, eles queriam que fosse uma transição. Por quê? Você está num momento eleitoral. A situação vai ficar pior, mais difícil para a população, mais sofrimento humano, e mais gente vai querer entrar pela fronteira. Isso é o cartão postal da propaganda para o Trump. Quanto mais piorar a situação, é ruim para os venezuelanos. E vai ter no Brasil, eu também vou para Roraima. É, mas bem menos. Eles querem ir para os Estados Unidos. Para o Dourado. Então isso é luz, luz, para todo mundo. Porque quanto pior a situação, você vê o Maduro no poder, isso ajuda o Trump. Então no meu cenário eleitoral e político, é essa a situação. O resto, Putin, Xi, Cuba tem uma certa importância, o pessoal de segurança ali de Cuba, que ajuda no esquema da ditadura. Maduro. O Irã, né? O Irã também. O Irã já deu a vitória ao Maduro. A Venezuela é o grande parceiro do Irã. Mas o Irã nesse momento está muito ocupado... Com outros assuntos. Com outros assuntos. Para a gente, nós estamos com o tempo correndo aqui, eu queria que você desse uma pincelada rápida nas eleições que tivemos recentemente a Inglaterra e França. França se dava como certo a vitória da extrema-direita e não deu. Ganhou. Ninguém ganhou. Ninguém ganhou. Mas podemos ter uma esquerda aí assumindo. E a Inglaterra perdeu o Partido Conservador, voltou o trabalhista, mas é um trabalhista mais centrista, ele afastou os antissemitas. Como você vê essa nova Europa se formando? Eu estou em uma fase super pró-inglesa. Que coisa civilizada, né? Convoca a eleição, tem umas semanas de campanha, você ganha a eleição, no dia seguinte você muda. Para a Down Street 10. Assim que tem que ser. Não tem pá, vai embora. Despeja o perdedor. E ninguém enche o saco. O cara vai lá, aperta a mão, faz um discurso. Democracia é isso. Não tem frescura. E como você falou, era um momento... Primeiro é a coisa da democracia. Você fica muito tempo no poder, mas na democracia você fica desgastado. Ainda teve a burralha do Bragg, então foi fácil. Se for mudança fácil, vendo judaicamente, foi tudo bem. O Stummer é o cara que limpou o partido do antissemitismo do Corbyn. Também é casado com uma judia. Também é casado com uma judia, mas ele pessoalmente é um cara que fez a coisa certa. Não vou nem discutir política, questões de... A política tributária dele, a política para a Europa, não é isso. Na questão meramente judaica, ele expurgou a canalha do partido. E esses canalhas saíram do partido... Era o Corbyn, né? O Corbyn, Jeremy Corbyn, e que foi eleito como independente. Sabe? É isso. E mais quatro cadeiras de gente muito ativista radical para o Palestino. Saíram do partido. O Partido Trabalhista é um partido normal de centro-esquerda. França, eu acho que o Macron fez uma burrada quando eu convocou a eleição. Ele achou que era uma jogada de mestre e o país está paralisado. O país está paralisado. Eu não vejo nenhum risco da extrema-esquerda assumir. Não tem como a extrema-esquerda. O país italianizou. Vai ter aquele mil jogos, meses de negociação. É diferente de um regime parlamentar. Você demora muito, mas o presidente é forte. É um sistema híbrido. O parlamento é forte, mas o presidente é muito forte. Então, ele fez essa burrada. E a Le Pen, ela não conseguiu o que ela queria, mas não foi uma derrota. Ela está aí ainda. Ela está esperando a próxima eleição presidencial. Cada eleição não está mais forte. Claro, claro. Cada eleição não está mais forte. A extrema-direita é muito forte na França. O centro está pulverizado. O que aconteceu foi o seguinte. Ainda teve fôlego de uma aliança contra a extrema-direita. Mas você fazer uma composição está difícil. O centrão, centro-direita, centro-esquerda, é muito bom falar com o Caio Blinder. Eu estive com ele recentemente em Nova Iorque, junto com um amigo comum, o Rabino Michel Schlesinger, no Carmines. E, Caio, vamos combinar mesmo, você está nos Estados Unidos, a gente faz por vídeo, pós-eleição americana, a gente repercutir isso e ver de que forma, o que o mundo vai ter pós-eleição americana. Legal. Foi um prazer esse papo. É ótimo sempre com o Ricardo. Estamos aí para a próxima. Obrigado, Caio. E você que esteve com a gente, curta a nossa página na internet, acompanhe, repasse, porque é uma nova fase do Fizesp Talk, o novo podcast da Federação Israelita do Estado de São Paulo, direção do Jairo Roizen. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí